Fala galera, tudo beleza? Vou fazer um vídeo aqui, faz tempo que eu queria fazer um vídeo assim Mostrando aqui um pouquinho a lavoura de soja aqui na cidade de Rondônia Pessoal, estamos aqui nessa área que foi dessecada essa semana, está aí terminando de secar para começar a colher Colhamos um pedacinho ali, estamos levando a máquina de volta para a sede Olha aí galera, que paisagem bonita, um lugar muito bonito Essa semana comeu bastante, agora hoje, ontem, deu um pouquinho de sol Agora a tarde, a tarde do dia, foi ensolarada As máquinas entraram ali e colheram bem Em uma área pequena, só 15 hectares Mas amanhã, com certeza, já vai dar de colher em uma área maior Pessoal, essa máquina aqui é uma CR Vamos ver se eu consigo fazer um vídeo colhendo amanhã ou depois Está chegando uma máquina nova aí Não colheu nenhum grão de soja ainda Assim que ela chegar, vamos fazer um vídeo bacana dela colhendo aí Eu também nunca colhi com a máquina É... vou estar aí conhecendo a máquina Vou falar um pouquinho para vocês, mostrar um pouquinho da máquina aí A medida aí conforme eu vou conhecer a máquina também Valeu pessoal, se inscreve aí no canal Vou mostrar bastante dessa colheta aqui É... uma colheta aqui do estado de Mondônia Está colheta do estado de Mato Grosso Vou mostrar um pouquinho a colheta do estado de Mondônia Vou mostrar um pouquinho aqui do terreno O terreno um pouco mais ondulado, mais inclinado É... há algumas diferenças aqui Valeu pessoal Valeu pessoal